Fala pessoal, meu nome é Lucas Montano, mas provavelmente você já sabe disso. Hoje eu vou estar fazendo o review das classes dos personagens do Dungeons & Dragons, se todos eles trabalhassem com tecnologia. E como que a gente pode fazer para ir de Senior Developer para Senior Wizard. Esse review aqui talvez não seja politicamente correto, porque a gente vai estar falando sobre alguns estereótipos de como é um profissional na área de tecnologia. Então, é o seguinte, nós temos as seguintes classes aqui. Nós temos os Barbarians, nós temos o Bard, nós temos o Cleric, o Draught, o Fighter, o Monk, o Paladin, o Ranger, o Rogue, o Sorcerer, o Warlock e o Wizard. Eu vou ler a descrição dessas classes e eu quero que você adivinhe qual você é. Ou melhor, você adivinhe sobre qual tipo de profissional a gente está falando e também eu gostaria de, depois que eu falar aqui, você comentasse aqui embaixo qual classe te representa ou representa algum amigo. Compartilhe esse vídeo com um amigo caso a classe represente alguém que você conheça. Então, vamos lá. A primeira classe aqui é a classe dos Bárbaros. Eu vou falar um pouco sobre os Bárbaros e depois eu quero que vocês já pensem aí se os Bárbaros se encaixam na sua responsabilidade, no seu cargo, ou então se você conhece algum amigo que é um Bárbaro, tá bom? Vamos lá. Os Bárbaros conseguem ter o dobro de produtividade, mas tendo o dobro de bugs. Então, vamos lá. Os Bárbaros conseguem ter o dobro de produtividade, mas também as chances são de que eles vão criar o dobro de bugs. Um Bárbaro consegue hackear por 24 horas seguidas sem redução do Output, mas depois disso ele precisa pegar um tempo de descanso em dobro. As fraquezas de um Bárbaro é a documentação. Bárbaro não gosta de documentação. Tem um trecho muito bom aqui que eu deveria ter lido antes até, que ia dar um pouco mais de pista para vocês. Caso você tenha errado, é culpa minha, eu peço desculpa. Testes unitários te dão a falsa sensação de segurança. Escrever código nunca pode ser algo que te faça sentir seguro, tá? Cada linha de código que tu escreve deve te dar uma ansiedade. Aquela ansiedade sobre destruir a qualquer momento todo o teu programa, todo o teu sistema. Vamos lá. Quem é o Bárbaro? Pensou? É ele mesmo. Ou ela, né? Backend Engineer. Eu acho que tem tudo a ver, tá? O Backend Engineer é aquele cara que não tem medo de mandar nada para a produção na sexta-feira. E ele, de fato, não gosta de escrever documentação. A segunda classe que nós temos aqui é a classe Bardo, a Barda, o Bart. É praticamente o poeta aqui, o trovador. O arreio, aí depende da região que tu está, ele vai te chamar de coisa diferente. Mas é o trovador aqui, o poeta, tá? Você desenrola aqui, o poeta desenrola um documento. Pode ser em papel ou então eletrônico. É na tua escolha, tá? Que envolve um único inimigo de sua escolha. E os deixa incapacitado até o início da sua próxima jogada. Então, esse é o poder especial do nosso amigo poeta, o nosso Bardo. O Bardo, ele pode empurrar para a produção o código que tu vai se arrepender. Ele é muito útil fora do combate. E ele é muito bom em fazer a conversa acontecer e espalhar aí a palavra e os feitos heróicos sobre o seu partido, o seu grupo. Quem será que é o Bardo? Ainda está difícil e eu estou em dúvida ainda. Deixa eu mostrar a foto aqui para vocês. Não? O Bardo é o Product Manager. É o Product Manager. Vamos lá, vamos ler a terceira classe aqui. São os clérigos, né? O cleric. Os clérigos são fortes defensores dos fracos e guardiões do sagrado. Ele tem um poder aqui que se chama Intervenção Divina. Uma vez por dia, ele pode reverter a base de código para a anterior. Pode fazer o rollback, fazendo com que todos os membros do seu grupo ganhem os seus HP novamente. A fraqueza dele é problemas completamente novos. Quem será? Ainda está difícil para mim. Vamos ver se eu tenho mais alguma dica aqui. Não sabe? Eu estou brincando, eu já sei já. Está escrito aqui para mim. É o Q... 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 QA. É o Tester. É o Quality Engineer. Esse aqui é o cleric. Hey, eu não sei se você esqueceu da notícia que a gente trouxe aqui, mas a Alura está oferecendo um desconto nessa Black Friday. Se você já estava considerando comprar um curso, assinar uma plataforma, aproveita que é Black Friday e usa o link que está aqui na descrição, tá bom? Clica no link. Clica, clica. É só clicar. Vai ali e clica no link. Clica no link. Agora, esse próximo aqui eu tenho certeza que a maioria de vocês vai se identificar. É o Draud. É o Druida. Eu não sei como se pronuncia, eu acho que é Draud. Vamos falar um pouco sobre o Draud, então. Draud. Evitando como uma doença moderna prejudicial o estereótipo vicio do vício do programador em bebidas energéticas, tá? Os Druidas funcionam melhor sob condições naturais. Uma dieta cetônica, jejum intermitente e algo chamado como café à prova de balas. Ou então, eles mantêm dizendo a todos, o poder dos Druidas vem da sintonização com as forças primitivas, o que significa que muitas vezes vem de uma formação em ciência da computação. Eles estão no seu melhor quando a linha entre o planejamento e a execução é confusa, colocando o fluxo de volta ao fluxo de trabalho. Quem será que é o Draud, cara? Ó, aqui vai a dica principal, eu acho que vocês já vão sacar quem é o Draud. Uma ação bônus dele. A ação bônus é a seguinte, ele pode se transformar em um designer. O nível épico aqui do Draud é o Arc Draud. Quando você muda para uma forma diferente, você também mantém suas outras habilidades, permitindo que você codifique e projete simultaneamente. Ah, eu já sei quem é, caras. Eu já sei quem é. E eu matei a charada ali quando dizem que tu pode se transformar num designer. Ali, ali eu matei a charada. Quem é o Draud? Comenta aqui embaixo, quem é o Draud? Tu é o Draud? Eu tenho certeza que 80% de vocês vão ser Draud. É a média aqui que eu peguei já numa enquete no canal. A grande maioria de vocês são front-end developers. Próximo da nossa lista aqui é o fighter, o lutador. Os lutadores são membros da equipe pacientes aqui confiáveis. Eles vão conseguir realizar qualquer trabalho que derem para eles de forma sólida por conta das suas habilidades gerais. Eles são normalmente lentos e constantes, sem feitiços chamativos ou inspiração divina. Mas eles são mais a primeira escolha do aliado das pessoas em uma situação difícil. Vamos lá. Super equipado. Um lutador super equipado tem três monitores, teclado mecânico, mouse para jogos e tudo é ergonômico para ele. Quem é o lutador? Quem é o lutador? Eu já sei, o lutador está muito fácil de descrever quem é um lutador. Se o fighter escolher se retirar do campo de batalha e focar na parte de guia e suporte, todos os seus aliados vão ganhar um mais dois no ataque deles. Uma das fraquezas de um fighter é falar publicamente sobre os feitos do seu grupo. E aí, já sabem quem é o fighter? Quem é o personagem aí que consegue ajudar e fornecer um ataque mais dois para qualquer membro do time? Quem é ali o Severino, que quando alguém precisa de uma ajuda, ele está lá e consegue resolver qualquer problema com as suas habilidades incríveis genéricas? Quem é o fighter? Ele mesmo. É o full stack developer. Esse é o fighter. O nosso próximo personagem aqui é o Monk. É o monge. Monge são figuras que parecem e agem como se não pertencesse a este universo. Os monges, às vezes, dão a impressão de ter sido emprestado por um plano superior. Eles são especialistas em usar a força dos seus oponentes contra eles mesmos. Com o lema, não force o problema, flua em torno dele. Um fluxo constante de chavões que são sábios emana deles. Mas você não tem certeza se o que eles dizem é totalmente sem sentido ou se você é apenas inadequadamente iluminado para entender. Ou se você não é iluminado o suficiente para entender. As fraquezas, às vezes, precisa buscar no Google sobre uma síntaxe básica. As habilidades especiais de um monge envolve retrospectiva. A reunião de retrospectiva. Já sabe quem é? É o famoso gerente de tecnologia. O engineer manager. Nosso próximo personagem aqui é um dos que eu mais gosto, que é o paladino. É o paladim. E o epic level dele é a vingança. Toda vez que um bug é descoberto, ele consegue transformar esse bug em um inimigo pessoal. Ele leva o inimigo como algo pessoal. E ele consegue dar o dobro de danos nesse inimigo com qualquer ataque feito nele. Sem ironia, sem ironia, o paladino retweetou aquele tweet original falando sobre o 10x engineer. Não lembra desse tweet? Foi muito engraçado. O paladino é propenso a ofender outras pessoas. Meu amigo está escrevendo um livro para vocês terem uma ideia que se chama Como Desfazer Amizades e Criar Novos Inimigos. É, esse é o paladino, cara. O paladino, ao mesmo tempo que ele é a esperança da humanidade, ele também gosta de ofender as pessoas. Quem será que é o paladino? Não sabe? O paladino é o SRE, é o Site Reliability Engineer. Que é quando o YouTube caiu, provavelmente foi ele que fez subir de volta. Muito obrigado, paladino. Vamos lá para o próximo. O próximo é o ranger, é o guarda. Quais são as fraquezas de um guarda? As fraquezas é o pair programming. Um guarda, um ranger não consegue fazer pair programming. O guarda aqui, o texto fala que ele anda muito sozinho, não gosta de pair programming e ele é especialista em cloud. Ele é especialista em cloud computing. Quem é o ranger? O guarda. Esse é fácil também. É um que já está se misturando, está fazendo um blend com outras classes. É o famoso DevOps. O DevOps é o nosso ranger. A próxima classe aqui é a Vampira. E o Rogue tem um poder aqui de perceber quando tem algum perigo, uma armadilha. O Detect Traps. Basicamente, antes do grupo aprovar um determinado plano, a Vampira, o Vampiro aqui, pode usar a capacidade do senso intuitivo aqui para saber se há perigos imprevistos e quão grande é o perigo. A Vampira faz a famosa lockpicking, né? Escreve script de cinco linhas de código para contornar um problema espinhoso. Reclama sobre o brilho do monitor, mesmo quando está escuro como o breu no escritório. E aí, hein? Quem será que é o Rogue? O Rogue é o famoso Security Engineer, né? O engenheiro de segurança. Esse foi muito difícil, porque eu não convivo muito com engenheiro de segurança. Próximo é o Fenticeiro. Eu achei estranho até eles colocarem o Fenticeiro aqui. O poder elemental bruto corre nas veias do Fenticeiro e permite a eles realizar feitos que mortais inferiores poderiam apenas sonhar. O Fenticeiro é metamágico. Ele conseguiu aqui ao longo dos anos desenvolver atalhos, scripts, pedaços de expansões que permitem que ele seja ridiculamente eficiente. Dando a ele um mais dois aqui de inteligência. Eu não sei, provavelmente o autor desse livro era um Fenticeiro, porque eu não vejo muito sentido de colocar o Fenticeiro aqui. Só estou falando. Não vejo muito sentido. O Fenticeiro é o Python Programmer. É o desenvolvedor Python. Não entendi por que o desenvolvedor Python está aqui. Eu acho que é muito específico. Vamos pular ele. Agora o próximo é o Warlock. É o bruxo. O Warlock fez um pacto com uma entidade poderosa, que é a fonte de energia do Warlock, que é a sua IDE. Embora isso lhes conceda velocidade e habilidade sobrenatural, isso significa que sem isso, eles se tornam quase que inúteis. Enquanto ele tem a IDE no seu computador, ele ganha mais dois em todas as habilidades e sabedorias. Mas caso não tenha, ele perde menos dois em sabedoria. O nível épico aqui é o Consistioness Merge, que eu não sei, não faço ideia do que seja. Você se tornou tão sintonizado com a sua IDE que quase parece como parte do seu cérebro agora. Seu bônus ao usá-lo é o dobro, dobrou e agora é mais quatro. Eu acho que a IDE aqui não é simplesmente a IDE onde a gente vai escrever o nosso código, mas eu acho que são programas em gerais. Estou suspeitando que faltou uma palavra melhor. As suas fraquezas é a linha de comando. Quem é? Quem é? O Warlock. Quem é tu, bruxo? Quem é tu, meu bruxo? Vamos lá. Ele limpa o seu disco rígido e reinstala todas as configurações do sistema operacional usando um script que... Que ele salvou em cinco lugares diferentes, de tão importante que é o script. E ele consegue restaurar todo o seu HP, mas também esqueceu o que aconteceu em cinco minutos. O Warlock é o Data Engineer. É o engenheiro de dados. Eu não sei por que pegaram tão pesado no Warlock. Sinceramente, não sei mesmo. O último personagem é o Wizard. É o mago. O mago é um assistente de codificação. Como todos os assistentes, eles são sutis e rápidos... Rápidos para ficar raivosos? Eles normalmente estudavam engenharia de software em universidades, onde adquiriram o mau hábito de ser facilmente sugado para debates acadêmicos inúteis, mas acalorados. Editores de textos preferidos é o Vim e o Emac. Uma vez por dia, ele pode tentar telepaticamente, ou via e-mail mesmo, entrar em contato com seus ex-instrutores para pedir orientação. A resposta deles depende do mestre, mas sempre será útil. Ou neutra por natureza, nunca diretamente prejudicial. No entanto, se você interpretar mal a mensagem, isso pode te conduzir ao perigo. E esse é o seu problema. A fraqueza dele, a única fraqueza, na verdade, é o mal, é ser ruim em priorizar o seu próprio tempo. Você esquece temporariamente todas as questões materiais e fica irremediavelmente imerso em um problema. Você ganha dois em todos os valores de habilidades por um dia e quatro horas, mas após esse tempo, você sofre menos dois aqui, dois níveis de exaustão. O Wizard, a nossa última classe é ele. Ninguém menos do que o Backend Engineer. Um engenheiro Backend. E eu achei interessante que o Backend Engineer, vocês já devem ter reparado nisso, ele era o bárbaro e ele também é o Wizard ao mesmo tempo. Na verdade, o que isso me leva a crer é que a profissão, a Likely Profession, que diz nesse livro sagrado aqui, ela não é mandatoriamente dizendo que o bárbaro é um Backend Engineer, ou um Wizard é um Backend Engineer. É simplesmente, se você tem essas características de um bárbaro, a sua profissão poderia ir para esse lado de ser um Backend Engineer, ou ser um Frontend Engineer, no caso, se você tiver todas as características aqui de um Draud. Eu gostei bastante, eu me diverti muito lendo isso aqui, eu achei que vocês também poderiam se divertir, divertir os colegas de vocês. Por favor, compartilha com eles, porque é muito engraçado. E eu tentando traduzir aqui, não é tão engraçado, quanto vocês lendo e lembrando de um colega de vocês, que é igualzinho, um Wizard, ou igualzinho um Paladino. É muito engraçado. Então, compartilha esse vídeo e não esquece de curtir o vídeo, que é muito importante para o YouTube saber que esse conteúdo que a gente faz aqui é um conteúdo de qualidade, tá bom? Então, deixa o teu like, se ainda não é inscrito no canal, vai se inscrevendo, clica no sininho, porque dessa forma eu te vejo com certeza no próximo vídeo. Tchau.